Olha aí pessoal, estamos aqui na balsa de Belo Monte, travessia do rio Xingu, chega a 55 km antes de Altamira, aqui é o nosso rio Xingu, nosso belo rio Xingu, cadê a nossa ponte Bolsonaro, cadê a nossa ponte, acabar esse monopólio caro, a travessia aqui, não é fácil não, olha aí, é uma indo e a outra vindo, olha aí, ali é do outro lado, a travessia lá, continua, é a base da Petrobras, por ali, aqui é o nosso rio Xingu,